Eu tô aqui com a Paula, minha nutricionista. Uma coisa assim, bem interessante, que a gente fez antes dela me passar o cardápio, né, a gente fez um exame, né, pra calcular a biopedância, a quantidade de gordura que eu tenho no corpo, pra saber, né, o que eu preciso eliminar. Então, eu me pesei, medi a questão de altura, então tudo isso é muito importante, né, doutora? Porque assim, se você fizer só o peso, a gente não tem como analisar o que que tá acontecendo com a massa, tá? O que que acontece às vezes? O peso, beleza, a pessoa veio aqui, eu passei o cardápio e perdeu o peso, tá? Mas o que que ela perdeu? Peso muscular, peso gordo? Quando a gente faz uma restrição calórica muito severa, tá? A pessoa acaba perdendo também massa muscular. E nunca é importante, nunca é legal perder massa muscular. O músculo, ele cuida das articulações, ele aumenta nosso metabolismo, tá? Então, a gente sempre tem que tentar preservar essa massa muscular. E aí, esses exames de composição corporal são importantes pra isso, pra verificar o que que a pessoa tá perdendo. Ah, ela perdeu só gordura? Joia, estamos indo no caminho certo, tá? E isso, atividade física, no caso, atividade com alguma carga, uma musculação funcional, com o peso do próprio corpo, também é muito importante pra ajudar nessa manutenção dessa massa muscular, tá? E aí, se você vê aqui, pô, perdeu massa muscular, perdeu gordura junto também, né? A gente, pô, perdeu demais. Lembrando que emagrecimento saudável, né, Priê? De 500 gramas a 1 quilo por semana. Olha só, gente. Esse negócio de perder 15 quilos em 3 dias, né? Não existe, né? Fora da bola. Porque aí você não perde só gordura, né? Você perde massa muscular, você perde glicogênio, você desidrata. Então, o que que é interessante? Perder gordura, né? A gente não tem que perder massa muscular. Então, por isso que esses parâmetros de avaliação são muito importantes, pra gente também avaliar que caminho seguir. Ah, Pri, pô, errei, né? Fiz uma restrição muito severa, ou a Pri começou a fazer mais atividade, aumentou muito o gasto energético, que aquele cardápio que eu passei, ele tava insuficiente. Porque o treino que ela tá fazendo é faca na caveira. Então, é pra direcionar o nosso caminho também. Então, toda vez que a Pri vai vir aqui, eu vou fazer essa avaliação pra ela, vou ver o que que ela perdeu, pra eu direcionar a próxima intervenção que eu vou utilizar. Então, assim, eu vou passar pra vocês o cardápio, né? Não pra vocês se basearem totalmente, né? Seguir o meu cardápio, mas pra vocês poderem ver o que que eu tô comendo, né? O objetivo, às vezes, é perder peso. Então, assim, o legal também da Paula é que os alimentos são fáceis, então não tem nada mirabolante pra comer. Não vai precisar ficar cozinhando a tarde inteira pra poder comer a comidinha dela. E comprar um monte de coisa cara também, né? Não tem nada disso. É comida de verdade, esse é o foco nosso, né? Comer, então, muito legume, verdura, proteína e algumas regrinhas, gente, de horário. Porque se você fica muito tempo sem comer, né? Aquilo, então, de comer só quando tem fome, é um pouco verdade, mas também não é totalmente verdade. Isso. Porque depois, quando você tá com fome, às vezes, você acaba comendo o que não deve ou comendo muita gordura, que também não é bom. Isso. A questão é assim, né? Hoje não existe mais uma regra, tipo, ah, eu preciso comer de três em três, tipo, ah, eu preciso comer quando só tenho fome. Então, existem algumas orientações que a gente deve seguir pra questão da manutenção da massa muscular. Então, existe sim, se você fica muito tempo sem comer, principalmente sem utilizar alguma proteína, tá? Aumenta a probabilidade de você perder essa massa muscular, que não é tão interessante. Então, eu coloquei pra Pri, mais ou menos, pra ela utilizar dentro de mais ou menos quatro em quatro horas, pra ela fazer uma refeição. Gente, se você fizer quatro refeições no dia, um café da manhã, um almoço, um lanche no meio da tarde, e uma janta que tenha proteína, você não perde sua massa muscular. A proteína, ela vai dar saciedade, porque às vezes no lanche da tarde a gente não come proteína, fica comendo maçã. Então, eu não sabia disso. Biscoito, castanha, tipo, são fontes que tem um pouco de proteína. Tem, mas é pouco. Sim. E a proteína, ela é responsável por dar saciedade, né? É, pensa num churrasco, se você come churrasco. A gente acaba sempre comendo um pouquinho mais de carne. Você almoça uma da tarde, você vai ter fome em que hora? Tipo, demora, né? Seis, sete horas da noite, porque a carne, ela fica ali, ela é de difícil digestão, então isso acaba atrasando o esvaziamento gástrico. E aí, chega lá, seis, sete horas, você não tá com a maior fome do mundo, não chega comendo tudo, desesperado e ansioso. Então, isso dá uma segurada, vai fazer você conseguir ter mais um controle, não ter tanta fome e também não perde massa muscular. Então, a Pi vai vir aqui, ela pisou no consultório, ela traz a roupinha dela, o shortinho, o topinho, roupinha leve, pra gente tirar as medidas e fazer essa avaliação da composição. Doutora, onde as pessoas podem fazer essa avaliação? Você tem que ver na sua cidade quem que consegue fazer. Normalmente, nas academias, né, sempre existe um profissional de educação física habilitado pra poder fazer essa avaliação, tá? Às vezes, consultórios ginecológicos, né, endocrinologistas. Então, verifica na sua cidade onde que tem, eu acho que é mais fácil a academia, né? A academia sempre tem, né? Os educadores físicos, eles sempre tem esse aparelhinho aí, o adipômetro ou também a balança de bem-pedância, que são bons marcadores, né? Isso também vê a diferença legal. E procurar, bem lembrado, fazer sempre com a mesma pessoa, tá? Porque existe uma diferença entre os avaliadores. Até eu mesma, né, fazer uma avaliaçãozinha, às vezes eu pego aqui, no outro dia eu pego um pontinho mais pra baixo. Então, tem uma leve diferença. Imagina de uma pessoa pra outra. Então, é sempre importante fazer com a mesma pessoa, né? Se pesar na mesma balança. Não adianta você chegar lá e pesei aqui na balança da Paula. Sempre dá uma avaliação de grama, de horário do dia. Então, sempre ter um padrão nessas avaliações também e ser com a mesma pessoa, né? A fita na circunferência abdominal, tem gente que mede em cima do umbigo, tem gente que mede na menor circunferência, tem gente que mede nas duas. Então, por isso, sempre tentar procurar ter um padrão. Com a mesma pessoa, né? E é muito legal, gente, porque, como a doutora já falou, não é só peso que importa, né? Às vezes você é magrinho, né? E pode ter um falso magro, algum problema de saúde sério. E comer saudável é o que a gente deve buscar. Então, é muito interessante ter um acompanhamento nutricional. Certo? Obrigada, Pri. Obrigada a você e fiquem ligados aí que vão ter outros vídeos também com a Nutri. Tchau, gente!